Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de forma caseiro, sem glúten e sem lactose. Enfim, eu consegui descobrir junto com a minha nutróloga o que estava impedindo de eu ter uma boa digestão. E foi nesse momento que eu descobri que quem faz restrição à glúten e à lactose tem uma dificuldade muito grande em encontrar alimentos acessíveis, não só pela qualidade, mas porque eles são caros. Então o jeito é ir para a cozinha e descobrir receitas que possam satisfazer a nossa vontade e que a gente não fique tanto tempo na cozinha, não é mesmo? Bom, e antes de mais nada, antes da gente ir para o nosso pão de forma caseiro, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita agora e se inscreve. Não deixe de ativar as notificações para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal e curte esse vídeo se esse é um conteúdo que te interessa, ok? E a receita do pão de forma caseiro de hoje é do amigo Jorge Luiz Domingues, que me socorreu nessa, mas eu vou compartilhar aqui com você a receita que realmente deu certo. Mas no final eu vou te contar alguns testes que eu fiz que não funcionaram e também compartilhar algumas experiências que eu tive fazendo esse pão. Presta atenção, antes de você começar a fazer essa receita, lembre-se de que ela é tão rápida, tão rápida, que você precisa acender o forno antes. Liga o seu forno, pré-aqueça ele a 180 graus e depois partiu receita. Vamos começar a receita unindo as duas xícaras de farinha de amêndoa com sal. A ideia é integrar esses dois ingredientes secos para deixar tudo bem homogêneo. Depois a gente inclui os líquidos, que vão ser as duas colheres de água e as seis colheres de sopa de azeite. Feito isso, é hora de mexer bem para começar a umedecer essa farinha. Chegou a hora de incluir os seis ovos e aí você vai mexer bem, porque é necessário dissolver todas essas gemas e essas claras e deixar a massa o mais lisa que você puder. Reserve a massa para poder untar a forma. Aqui eu usei azeite e uma forma de bolo inglês no tamanho de 26 de comprimento por 10 de largura. E polvilhei ela com farinha de arroz. Isso ajuda a evitar que o pão se agarre no fundo, embora seja teflon. Agora sim, hora do fermento em pó. Observa que eu estou polvilhando ele sobre a massa. A ideia é que não jogue ele direto para não causar aqueles carocinhos que podem ficar acumulados na massa. E aí, olha, mexa delicadamente, incorporando o fermento em toda a massa. Bom, hora de distribuir na forma. E aí você vai distribuindo bem por todos os lados para que ela não acumule nem do lado nem do outro. Embora essa massa seja bem líquida mesmo. Agora a gente leva onde? Para o forno nada. Vamos colocar o gergelim. Eu inventei moda e usei gergelim preto e branco. Olha, na hora de colocar no forno, no centro do forno para ele não tombar de um lado para o outro. 30 minutos depois, tá aí. O pão de forma está pronto. Como esse pão é uma receita sem conservantes, você precisa ficar atenta ao prazo de validade, que é curto, e como que você vai consumir e a sua armazenagem. O consumo desse pão eu faço da seguinte forma. Eu deixo ele fora da geladeira, já fatiado, e faço o consumo dele por pelo menos dois dias. No terceiro dia, ele vai para o freezer. Isso é ótimo, porque ele dura bastante. E eu acabo não ficando com problemas de pão que estrague e que fica um pão para a semana inteira. Para que você possa ter esse pão armazenado sem problemas de mofar, e que você, depois desse prazo de dois dias, você possa colocar no freezer, é importante fazer o esfriamento correto desse pão. Para o melhor armazenamento desse pão, é fundamental que ele esfrie por completo. Ele não pode, em momento nenhum, ser guardado, ser armazenado quente ou de forma úmida. Você precisa deixar ele esfriando numa grade. E eu tenho essa aqui, que eu comprei no Mercado Livre. Na verdade, foram três. Eu mostrei nos stories, quando eu faço comprinhas assim, eu mostro lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar aqui, ó, arroba mulher mais de 40. E lá eu mostrei essa grade. Essa aqui é uma delas, que eu uso aqui na cozinha. Então, qual é a ideia? A ideia é colocar o pão aqui em cima, para deixar ele esfriando. Aí você vai me perguntar, Mas Silvia, eu não tenho uma grade dessa na minha casa. Não tem problema nenhum. Você pode pegar a grade do seu fogão, colocar em cima da pia e colocar o seu pão em cima. O que importa é que exista um espaço entre o pão e a base, que esse espaço é onde o ar vai circular e vai ajudar o seu pão a secar totalmente. Depois do pão totalmente frio, chegou a hora da armazenagem. E eu gosto de guardar ele já fatiado. Observe que esse pão ficou bem escuro. Isso aconteceu porque eu utilizei a farinha de amêndoa com casca. Mas você pode usar a farinha de amêndoa sem casca, que a maciez é a mesma, o sabor é o mesmo. A única coisa que vai ter diferente vai ser essa aparência. Eu achei que ficou até com cara de pão australiano. Chique, né? A receita original tem queijo parmesão ralado. Esse queijo, ele pode entrar no lugar do sal. Você também pode incrementar o seu pão. Eu hoje, por exemplo, coloquei gergelim branco e preto. Mas isso é opcional. Mas eu vou testando e aí eu vou atualizando essas informações aqui nos comentários. Se eu fizer um diferente, eu coloco aqui. E se você testar esse pão, não deixe de compartilhar a sua experiência aqui embaixo. Tá legal? Outra coisa que eu testei e que não funcionou muito bem, foi pegar essa receita, que são duas xícaras de farinha de amêndoas, e colocar uma de arroz e uma de amêndoas. Não gostei muito, não. Eu achei que a farinha de arroz trouxe um granulado, digamos assim, que um ressecamento que eu não gostei. Se tiver alguma outra dúvida ou alguma outra coisa que você queira saber, coloca aqui embaixo nos comentários e a gente vai se falando. Combinado? Três dias depois, cá estou eu tirando o meu pão de forma caseiro congelado do freezer. Eu armazeno ele assim, olha, dentro de um saco de pão mesmo. E olha como é que ele está russo e totalmente duro e congelado. Eu coloco na torradeira e por acaso essa tem a função de descongelar, mas você pode usar a torradeira de forma normal, que vai dar o mesmo efeito. E aí eu peguei um pedacinho da manteiga ghee, que eu utilizo, que eu amo, que é deliciosa, e estou mostrando como que esse pão fica macio, ele fica perfeito, dá para consumir com muita tranquilidade. Olha só como ele está fofinho. E pão para você utilizar a semana inteira. Delicioso! Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, marcar as notificações. E é isso, um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.